Olá pessoal, hoje vou falar um pouco do cartão SD do Galaxy S7. Primeiro vou mostrar como colocar o cartão SD. Pegue a chave que vem junto com a caixa do S7 e use-a para retirar o compartimento do SD. É muito simples e prático, porém deve ser feito com cuidado para não ocorrer riscos. Agora pegue o cartão. Lembrando que a memória máxima do cartão no Galaxy S7 é de 200 GB, facilitando muito mais a transferência de arquivos multimídia como filmes. Certifique-se de que ele foi inserido corretamente e coloque o compartimento de volta. Agora você pode configurar alguns aplicativos como WhatsApp, Facebook e a própria câmera para enviar os arquivos multimídia de vídeo, fotos, diretamente para o cartão SD. Principalmente os vídeos que forem gravados com a câmera de 4K do S7. Veja no nosso outro vídeo como mudar o local que as fotos e vídeos serão salvos. Caso vá tirar o cartão SD, lembre-se sempre de remover com segurança para não correr o risco de perder algum dado. Obrigado por assistirem mais um vídeo Samsung. Para mais informações, acesse o nosso canal. Até mais!